Olá pessoal, sou a professora Patrícia e como nós estamos no mês do Halloween, eu tenho uma sugestão de atividade de matemática para vocês estarem utilizando com as crianças. É o jogo da multiplicação da aranha na sua teia. Pessoal, o molde da aranha e da teia estará na descrição do vídeo, super fácil de fazer. Eu tenho duas sugestões, primeiro, de colocar os numerais em ordem sequenciais. E a outra sugestão é de colocar os números de ordem aleatória dentro da teia, tá? Nessa primeira atividade, a gente pode estar brincando desse jeito. Nós vamos fazer os múltiplos de quatro. A criança que tem dificuldade, você pode estar sugerindo pra ela essa tabelinha aqui, ó, com números, com vários números juntos e nela vai estar os múltiplos de quatro. Então, aí ela vai utilizar a estratégia que ela achar necessária pra poder estar realizando essa atividade aqui. Coloquei o número quatro, o sinalzinho da multiplicação. E aqui, na direção do olhinho da aranha, ela vai estar direcionando para o número um. Então, eu vou fazer a multiplicação de quatro vezes um. Eu posso usar aquela estratégia de um, mais um, mais um, mais um, porque eu tô repetindo um quatro vezes, quatro vezes o número um. Então, aqui, eu posso ir na tabelinha e achar quatro vezes um. Eu posso fazer a soma. Um mais um, dois. Dois mais um, três. Três mais um, quatro. E aqui na tabelinha, eu vou achar o número quatro. Cadê o número quatro? Aqui, achei. Circulei. Então, quatro vezes o um vai ser quatro. Vou anotar aqui o número quatro. Certo? Agora, eu vou rodar a aranha, ó. Rodei. Quatro vezes o dois. Vou fazer a mesma estratégia. Eu posso colocar dois, mais dois, mais dois e mais dois. Vou repetir quatro vezes. E agora, eu faço a soma para saber o resultado que eu vou colocar aqui na teia. Então, vamos lá. Vamos fazer a soma para ver quanto que vai dar quatro vezes o dois. Dois mais dois. Dois mais dois. Um, dois, três, quatro. Então, aqui dá quatro. Mais dois, quatro. Cinco, seis. Mais dois, seis. Sete, oito. Ah, então aqui vai dar oito. Então, quatro vezes o número dois também é oito. Vou aqui na minha tabelinha. Cadê o número oito? Vou procurar, procurar. Achei o número oito. Só vou colocar aqui, ó. E assim por diante. Aqui, pessoal, nessa outra sugestão, eu coloquei os números aleatórios aqui dentro da teia. E fiz o número três. A multiplicação do três. Toda vez que você for fazer a multiplicação de um determinado número, você coloca ela de destaque aqui dentro do corpinho da aranha. E onde o olhinho olhar é o que o número que você vai estar multiplicando, tá? Por exemplo, vou fazer aqui três vezes quatro. Vou procurar. Quanto que será três vezes quatro? Então, a criança vai utilizar a estratégia dela e vai ver quanto que vai dar o resultado. Três vezes o número quatro, doze. Então, aqui vou facilitar. E vou procurar aqui o número doze. Achei. Posso estar colocando aqui, tá? Ou então, você pode estar escrevendo o número também. E assim, pessoal, o aluno, ele vai procurar os números e vai estar completando a atividade. Pessoal, essa sugestão aqui, você pode estar utilizando na aula de reforço ou mesmo na sala de aula. Uma dica importante é não estar utilizando a tabuada. Claro, você pode deixar ela de ladinho, porque o aluno, ele vai estar utilizando a estratégia. Ele vai encontrar um meio de chegar no valor do cálculo. Pessoal, como nós estamos fazendo o jogo da teia da aranha da multiplicação, eu pesquisei pra vocês umas curiosidades sobre a aranha. Olha só, pessoal, que legal. As aranhas, elas têm quatro pares de patas que podem ter garras nas pontas. Algumas espécies usam o primeiro par de patas para tatear o ambiente e localizar suas presas. Algumas são venenosas. E elas constroem a teia com a fiandeira, uma parte do seu corpo que fica no fim do abdômen, onde há um monte de tubinhos dos quais sai uma substância líquida. Ao entrar em contato com o ar, essa substância endurece e se transforma em fio de seda. Varia muito o tempo que cada teia demora para ficar pronta. Algumas aranhas tecem por uma noite. Elas são muito espertas e fazem dois tipos de teia. Uma que gruda para caçar os insetos que ficam presos e outro fio seco para que possa andar sobre ele. A aranha, pessoal, também é um animal símbolo do Halloween. É a tecelã dos destinos. Dentre as suas principais características estão a simbologia. Podemos citar o perigo, a diligência e a sabedoria e também a existência. Ver uma aranha no Halloween significa que a sorte chegará em sua vida. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de atividade de multiplicação. Vocês também podem estar colocando esse joguinho dentro da sacolinha de lembrancinha do Halloween. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri